Aquela, né? Tá. To reach him Deixa eu ver uma coisinha aqui Isso aqui tá legal Mas esperando por mim Então eu saio e vou mais longe Para mais profundo Para mais profundo Eu esqueço tudo E não há mais dor Mas o que ele disse Foi... Não... É pra ser só ela Eu tô dizendo Ai, me desculpe se pular uma hora aqui dentro É, não, a pouco ela desmaia Aí tu pode aliviar E daí Tá, tu quer que eu alivie aonde? Peraí Isso Mas o que é que faz... Bom, vamos fazer de qualquer jeito Eu posso ver se rocola Tá Vamos que vamos Lá, lá, lá E aí Agora deixa eu agitar o cabelo Diga quando Pode, pode ir They put in order to reach him And forget everything And there's no more pain But what he said Was Don't Olha, esse bobe Ah, esse foi o mais legal deles Eu não sei se deu certo Vamos ouvir Porque eu... Eu não consegui me achar muito Eu quero só... Vamos conversando aí Deixa eu só fazer um... Um testezinho aqui Quero dar um grito Eu não sei se vai ter o mesmo efeito Não tem muito impacto Mas depois, depois, depois É que eu tô recém voltando Pra mim é difícil Eu não consigo abrir Isso aqui, né? I'm gonna do it Eu gostei do efeito O Fernando Acho que podia ficar melhor Mas eu gostei do efeito Que tu... Acho que pro final de chegar Tu tá indo pro Sprite É, eu só tô... É que eu... Não, não, mas eu gosto Eu gosto É que eu tô sofrendo depois Que é quando eu consigo estabilizar E... Eu não acho que a voz Tem que estar sempre Impostadinha, bonitinha Eu acho legal ter essas nuances Todas, assim Acho que valoriza É que eu... É, quando desce que me quebra Porque eu tô recém começando a subir Aí fica difícil eu... Eu sofrer ali Isso, é isso, é isso Vamos tentar ir até aí Vamos ver lá Eu vou deixar a guitarra plugada Pra qualquer eventualidade Que é legal pra... Pra gente dar uma conferida Em algumas coisas, né? Qualquer coisa dá pra fazer Aquela... Esse lance de gravar E eu taco o ficha em cima Tá? O... Diga Avisar o José Florencio Que desligou o... Ah, desligou a câmera lá A câmera Nossa, eu já posso ouvir Tem um minuto De put in order to reach him From get him Podemos? Essa é... Essa é a minha principal, né? Olha Vou até te tirar do castigo Melodia na cabeça Vai Vai que vai Ok É, eu vou soltar do início E tu vai fazer o... É isso aí Já temos, já temos, já temos, já temos Tá Deixa eu abrir aqui Se eu não escuto Que tom que é isso? Tá Mi bemol Essa aqui é a principal Seria Isso, né? Vai entrar bem aí Entendeu? Tá Mas é mais na... Ah não, é mais pra frente É, peraí Tá, deixa eu voltar aí Forgot everything Sim Sim, sim, sim Sim, sim, sim Sim, sim, sim Forgot Forgot Agora lembra Mas faça o princesinha de novo? Tenta fazer meio que na onda da interpretação dessa tua principal aqui, ó Check Check Forgot everything But what he said Acho que temos Posso ser, tá sigo Acho que essa parte aí tá morta Tá condicionado Né? Tu que manda? Tu que manda? Sim, não, essa parte eu acho que eu arranjo aí isso A não ser que os guris tenham alguma sugestão ou o que quer que seja Posso só mandar um recadinho rapidinho? A vontade Só ver que o meu filho tá sozinho em casa, deixa eu ver como é que ele tá Eu tô horas fora de casa, tem que ver se ele não quebrou tudo Vou te mandar a letra da próxima então, fechou? Eu baixei a voz dele consideravelmente pra, né? Vou fazer de um jeito e a gente vai alinhando Tá De repente eu não faço com letra, vamos ver Tá Só vou fazendo pequenininho daí Aí não sei, mas Como assim pequenininho? É que a ideia que o Lucas tinha passado era de ser Mais pra backing e não dueto, né? É É É que a ideia toda é que eu penso como se fosse uma Pode ser assim, tá? Mas é como se fosse tipo quase uma dancinha então Ah, foi mal É tipo É que tem a saída ali, troca o acorde, né? Olha É É É É Mas acho que não vai, não foi pra tanto Foi superficial, né? Sai daí Sai daí A cara dele todo apavorado Sai daí Ele assim Olha o tamanho desse cara Parece que eu sou Sou violento Tá, só um pouquinho É mais em cima? É, o and on there dá pra subir um pouquinho Tchau 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 Olha, achei legal Legal essa subida, hein? Tchau 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 tem que terminar o solo é uma frase é uma frase que essa nossa, não terminou tu tá filmando isso tem que filmar não tem vergonha na cara foi ontem na Rock in Beard tomou todas não foi? não foi? é verdade não, podia ter depois não deu, não deu é bom Oi gente, eu sou a Cíntia Rodrigues eu vim gravar vim ser torturada virada do avesso puxada tirar o couro isso, tirar o couro exato é isso aí como é que foi a participação dela, Renatão? cara, foi muito massa, muito massa aí dele se disse que não foi não, não, mas foi, foi tá muito massa a ideia era colocar o vocal feminino pra dar um colorido, né então tem uma participação no refrão tem um trecho ali que é importante na composição que é, né ela deu toda uma interpretação tá muito bonito e é isso aí, cara tá agora falta uma frase de baixo só, né pra gente gravar que faltou e daí vai pra mix vai pro forno e tá tudo lindo chuchu, beleza os arranjinhos estão, ó uma delícia é isso aí isso aí agora aplausos aplausos e aí Don't let you go I'm still missing you I'm feeling it still That's not the end of what you do In the fear and the fear When I'm trying to sleep I search for the pain of my head I'm going to fall into you